Tem outro projeto meu também, que eu quero fazer futuramente. E, gente, é porque as pessoas me acham um imbecil na internet. Porque elas não têm noção de, tipo, das coisas que eu faço são pensadas e tudo mais, sabe? Amor, ninguém te acha imbecil não, o povo fala porque tem inveja. É porque não consegue fazer igual. Então, abre o Twitter pra você ver. Então, abre o Twitter pra você ver. Abre o Twitter, dá uma lindinha de três minutos. Três minutinhos rápido. Mas o povo fala muito, amor. Deixa, povo. Mas aí, eu sempre tô pensando em coisas, tendo ideias maravilhosas. E agora, gente, finalmente eu cheguei num período da minha carreira, da minha construção de história, da minha situação financeira, que eu posso colocar minhas ideias à frente das coisas, sabe? Porque as pessoas, tipo assim, eu até tava conversando com a pessoa essa semana e eu tava falando, eu disse, cara, não é assim. Você não chega numa marca e diz assim, eu quero fazer isso e pronto. Não, gente, tudo é uma construção, tudo é uma relação. Tudo, sabe? Tudo é o que você vai entregar pra aquilo ali. Pra você ter uma conversa, pras coisas acontecerem. Então as pessoas têm que entender isso também, que não é só porque eu sou a Jikei que eu sou dona do povo, acho, minha filha. Que eu chego assim nos cantos e digo… Faz isso aí, prato. Não é assim não, gente. Pelo amor de Deus. A Jikei, mas como é que você faz a questão dessas produções de moda? Você separa, sei lá, uma porcentagem do quanto você ganha e investe nisso? Ou isso é o que comanda toda a sua vida financeira do mês? Não, eu sou muito organizada financeiramente, né, porque eu adoro estudar economia. Eu também já paguei cadeiras de economia. E eu sempre fui muito organizada, isso desde que eu não tinha… Tipo assim, desde que eu entregava panfleto, que eu ganhava 30 reais pra entregar panfleto. Eu sempre tive esse jogo de cintura com a parte financeira. Então eu sempre divido as minhas contas, é assim, começa o mês. Aí eu pago as contas da minha família, né, porque hoje eu sou provedora da minha família. Então eu quito as contas da minha família, quito as contas da minha casa, quito as contas que eu tenho, né, lógico. Quito o cartão de crédito, separo um dinheiro de investimento, que é sempre um dinheiro que eu deixo guardado lá. Ninguém sabe, some, desaparece e tudo mais. Quando eu faço tudo isso, eu falo assim, tá, quanto é que eu tenho pra hobby? Então assim, é tanto? Então tá, o meu hobby é investir nos meus looks. Então aí eu separo essa grana pra investir nos meus looks. Mas assim, tudo… É porque, gente, é como eu tô dizendo, o povo acha que eu sou a doidinha. Mas tem um monte de apartamento aí no meu nome. Olha! Ela pensa, é, no futuro, amor. É, eu tô pensando aí, gente, eu não tô, sabe? O povo acha que é… É, doida. Você investe em imóveis, então, também. Não, investe em tudo, gente. Investe em várias coisas aí. Bolsa de valores, investimento em renda fixa também. CDB, CDI. E NFT, essas coisas? Bitcoin, cripto? Então, estão chegando até com proposta de NFT pra mim. Mas eu tô estudando um pouco ainda sobre isso, né? Que eu só gosto de entrar numa coisa quando eu sei o que é. Ah, sim. Pra entender. Quando eu sei o que é. Né? Quero investir aí também no Tiago Negro, que toda semana faz seis em sete! Gente! Eu digo, Tiago Negro, que seis em sete é esse? Que conta é essa? De um a um milhão, né? É, toda semana é seis em sete! O que é seis em sete, gente? Você não sabe o que é seis em sete? Não! É que é seis dígitos em sete dias. Ah! Aí você sabe quanto é seis dígitos? Sei! Amor! É, seis dígitos, sete em sete. É umas contas, assim, que eles têm. Meu Deus! É, o Tiago Negro, minha filha. Eles são bons, viu? Ele é nosso vizinho lá. Pois, se eu fosse você, ia tomar um café na casa dele. Tiago Negro chama a gente! Oi, Tiago! Pois, se eu fosse você, eu ia tomar um café na casa dele bem logo. Porque é o homem do seis em sete. Você tem um projeto junto? Sei lá, não tá, mas se tiver, eu tô agora. Se não tiver... Eu já mostrei uma vez o quanto milhares de pessoas deixam dinheiro pelo meio do caminho porque não são pagas pra assistir vídeos na internet. Igual a mim, que eu tô fazendo aqui agora. Há milhares de empresas no Brasil e no mundo que pagam pessoas comuns como eu e você pra fazer isso aqui, ó. Consumir conteúdos dentro de plataformas. E eu quero ensinar definitivamente isso pra você. Se você quer aprender como fazer isso, clique no link da descrição do vídeo ou no comentário fixado abaixo que eu te mostro tudo. E aproveita que talvez essa seja a última vez que eu estou aparecendo aqui. Transcrição e Legendas Pedro Negri